Música 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 O pai dele sempre vai ficar doido lá Uma é minha As fotos ali ficam no galo ali Aqui é galo Olha o que ele está fazendo Deu ruim, deixa pra cá Deu ruim, deixa pra cá Aí, valeu É, tem muita gente vai ficar muito frio Aqui, olha Vamos tirar ação pra ele Não, me dá Me dá, me dá Essa caixa está nos suspensos Deixa eu ó Vai derrubar o alô Vai derrubar o alô Vai derrubar o alô Por aí, gêmeo, por favor Pela frente, por favor Pela frente Vai derrubar o alô Vai derrubar o alô Vai derrubar o alô Vai derrubar o alô Esses dias eu tive um pouco pra ser Você lembra? Vai derrubar o alô Ai, é razão 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 Ai, que emoção Não, viu? Queria perder um pouco Se der um beijo, você acha ruim? Vai Ei, pode dar um beijo Vou te dar um beijo Vou te dar um beijo Queria perder um beijo Vou te dar um beijo Vou te dar um beijo Ai, é razão Eu tô com chave Ai, é só quente Da hora Só de senhor Ai Morиваем Parabéns Também Muito amor Deixa eu sair Muito amor Deixa eu sair Muito amor É Vou te dar um beijo Obrigado 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 . 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 Seja bem-vindo, presidente. Seja bem-vindo, já ganhou a viagem. Esse é o primeiro menino de Brasil. Ah, é? Muito obrigado. Muito obrigado. Você manda uma foto. Pode achar se gostou ou não. Tá bom. O ministro foi escondido. Fique à vontade. Fique à vontade. É, a gente tem um aumento, Eu sou곱é. É, né? Vem também, Arco. Agora eu tenho para lá. Ah, me peguei agora. Então, eu não me peguei agora. Então, eu não me peguei agora que você vai fazer. Não, eu não me peguei agora que você vai fazer. Não, vim para vocês. Vim para cá. Vim para cá. Esse aí é do povão mesmo, é simples igual nós mesmo, viu? Veste a camisa.